O TBC tinha uma irmã muito vaidosa e perigosa que se chamava Veracruz. Essa Veracruz era aquela irmã gastadeira, sabe? Que se veste muito bem, que faz várias loucuras e encontra uma pobre irmã que costura toda noite, compreendeu, paga as dívidas dela e não sei o quê, até que um dia aí ela morre, não adiantou nada porque a outra também se perdeu. Então era um pouco disso. O TBC durante muitos tempos segurava a Veracruz. O Franco Sampari, homem maravilhoso, extraordinário e que no fundo o que ele queria mesmo era fazer teatro também. Nossos encontros no NICBAR Esse homem que não gostava de aparecer foi o responsável em São Paulo pela explosão de duas artes, o teatro e o cinema. Um homem de indústria, um homem de dinheiro, interessado em teatro, era uma coisa inteiramente nova no Brasil da época, pelo menos. Foi um homem muito importante para o teatro, não só para o teatro em São Paulo, como para o teatro no Brasil. O Sampari, um homem extremamente enérgico, de uma vitalidade espantosa, ele estranhava que São Paulo não tivesse teatro. O Franco Sampari foi tratado na imprensa que nem um cachorro. Era um homem apaixonante e apaixonado. A sua paixão pelo teatro, aliada a um temperamento latino, passional, eu acho que deixou de ser, passou, extrapolou de ser uma paixão pelo teatro e se tornou a sua razão de viver. Nos grandes empreendimentos, os erros são muitos, mas os acertos também. Um empreendimento deve ser entendido mais pelos seus acertos do que pelos erros. Franco Sampari chegou ao Brasil em dezembro de 1922. Engenheiro italiano veio a convite de seu amigo Francisco Matarazzo Sobrinho para organizar a Metalúrgica Matarazzo. Apaixonado por teatro, logo se tornou frequentador do teatro municipal, onde mantinha duas cadeiras permanentes. Assistia a todos os espetáculos, a maioria deles apresentados por companhias estrangeiras. O teatro brasileiro caminhava lentamente. As comédias de costumes e o teatro de revista marcavam a produção teatral. O cinema era artesanal. Cenas filmadas à luz do dia e temas picantes, como ditava a moda. A portuguesa Carmen Santos estreava A Carne no Rio de Janeiro. E José Medina, Fragmentos da Vida em São Paulo. A quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 abalou todo o sistema político e social vinculado ao café. Com a Revolução de 30, o poder econômico passou a ser exercido pela indústria. Surgiu o empresário, novo responsável pelo crescimento do país. Muitos deles eram de origem italiana. Quando cheguei a São Paulo, a cidade possuía 600 mil habitantes. E o ponto de encontro elegante era o Cine República, na velha praça do mesmo nome. Hoje, vivo suas transformações. As chaminés cortam o céu. E o movimento modernista traz o vento da renovação. Sentir que, tendo recebido tudo em São Paulo, precisava devolver alguma coisa à cidade. Sendo um parque industrial de primeira ordem, com um movimento de renovação literária que se reafirmava, São Paulo não tinha ainda um teatro. Daí, a minha ideia de criar o TBC. O Rio de Janeiro concentrava os acontecimentos culturais. Na década de 30, as companhias estrangeiras traziam óperas, peças de teatro e balés. Os grupos de teatro brasileiros procuravam se afirmar através da comunicação direta entre o ator e o público. O ator era o dono da companhia e sua principal atração. Procópio Ferreira, Jaime Costa e Dulcina de Moraes traduziam bem essa característica. A marca registrada do seu repertório era o Morch, mas havia lugar para dramas estrangeiros e algumas peças nacionais. O teatro profissional da época tinha vários defeitos. Uma maneira de falar muito artificial. Um repertório muito superficial também. Em geral, se escolhiam pequenas comédias comerciais. Mal levadas. Até 1930, por exemplo, o ator no Rio de Janeiro, pelo menos, mas eu acho que no Brasil inteiro, quando falava no palco, ele tinha que falar com sotaque lisboeta. Porque a forma brasileira de falar não era considerada adequada para o palco. Então, a forma normal do palco era a forma lisboeta. Os filmes Tesouro Perdido, Brasa Dormida e Sangue Mineiro formaram o ciclo Cataguases e consagraram o mineiro Humberto Mauro como diretor. Antes mesmo do período do cinema falado no Brasil, antes mesmo da cinédia, você já tinha o sonho da indústria cinematográfica, sei lá, espalhado por toda parte. É uma coisa bastante paulista quando um industrial como Almada Fagundes, por exemplo, resolve criar uma companhia cinematográfica aqui. Quando o som invadiu as telas do cinema, a produção cinematográfica no Brasil estava concentrada no Rio de Janeiro. Dois estúdios de cinema surgiram em bases industriais. A cinédia de Adhemar Gonzaga e a Brasil Vita Filmes de Carmen Santos. Influenciados por professores europeus, estudantes universitários formaram os grupos amadores de teatro. No Rio, o Teatro do Estudante de Pascoal Carlos Magno. Em São Paulo, o Grupo Universitário de Teatro de Décio de Almeida Prado e o Grupo de Teatro Experimental de Alfredo Mesquita. Em 1942, eu abri uma livraria, chamada Livraria Jaraguá, na Rua Marconi. Essa livraria foi um centro de cultura e de reunião de artistas intelectuais. Manifestações culturais semelhantes se espalham pelo Brasil numa resistência à censura do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Em resposta a essas manifestações, Getúlio Vargas criou o SNT, Serviço Nacional de Teatro. O Brasil produzia muitos filmes. As chanchadas da Atlântida enchiam as salas dos cinemas. No circuito fechado dos cineclubes, um pequeno público assistia a clássicos do cinema mundial. No Rio de Janeiro, o Zimbisque provocou a grande transformação do teatro brasileiro, dirigindo a peça vestido de noiva de Nelson Rodrigues, encenada pelo Grupo dos Comediantes. A Segunda Guerra Mundial acelerou o processo de industrialização no Brasil. São Paulo foi assumindo um aspecto de metrópole e atraiu artistas intelectuais que vieram para cá desiludidos com as consequências da guerra. Casado com uma brasileira de família tradicional paulista, Débora Prado Marcondes, Franco Zampari reunia em sua casa industriais italianos e elite intelectual paulistana. Essas reuniões acabaram criando uma espécie de bodega dell'arte, a moda italiana. A convivência com esses grupos só veio reforçar o interesse de Zampari pelas artes e principalmente pelo teatro. Ele assistia a todos os espetáculos que apareciam de companhias estrangeiras, de companhias nacionais vindas do Rio de Janeiro e de teatro amador, que era uma coisa muito difícil ter um público para teatro amador. Eu tive uma ideia, fazer um apelo ao público. Eu fui à boca de cena e expliquei a razão daquele espetáculo e dizendo, vejam aí as dificuldades com que nós lutamos. Uma única pessoa do teatro inteiro respondeu ao nosso apelo e essa pessoa foi Franco Zampari. Este homem se apaixona por teatro, escreve uma peça de teatro, a peça é montada em casa do Paulo Assunção, de quem ele era muito amigo, e representada pelos granfinos e dirigida por Abil Pereira de Almeida. Aí o vírus do teatro estava inoculado na família. Unido a diversas personalidades da burguesia, Zampari criou a Sociedade Brasileira de Comédia, uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de abrir espaço para o teatro amador. Ele achava que o teatro brasileiro estava passando por uma fase de grande pobreza, pobreza material, pobreza artística, e ele quis valorizar o teatro, não só artisticamente, mas também pelo lado social. O TBC nasceu em São Paulo numa noite de euforia na qual muitos brasileiros sustentavam que só era possível existir teatro na Europa. E que no Brasil, durante muitos decênios ainda, teríamos que nos contentar com as companhias que nos visitavam para ver bons espetáculos. Aí então me revoltei. Apostei que no espaço de um ano montaria uma companhia em São Paulo dentro dos melhores moldes. Isto acontecia em 1947. Em 1948, exatamente no dia 11 de outubro, o TBC estreava. Em São Paulo. O TBC estreou com dois espetáculos. Henriette Morinot representando o monólogo de Jean Cocteau. La Voie, Mena. Alô, alô. Mademoiselle, on me sonne e je ne peux pas parler. Y a du monde sur la ligne. Y a cette dame de sortiré. O outro espetáculo da noite foi A Mulher do Próximo, escrita e dirigida por Abílio Pereira de Almeida. Nos papéis principais, Cassilda Becker e o próprio Abílio. Além de ter sido um acontecimento social, a estreia do TBC gerou polêmica. O enredo era o seguinte. Passava-se no jockey club, onde os maridos passavam às tardes, dizendo às próprias mulheres que eles estavam jogando. Acontece que, naquela época, todo mundo tinha, por hábito, possuir uma garçonhère, onde recebia as amantes, as amigas, enfim, uma vida extraconjugal. E havia um truque, totalmente guardado no maior segredo, que era o seguinte. Quando a esposa telefonasse para o clube, pedindo para falar com o marido, a telefonista imediatamente ligava para a garçonhère e fazia o marido e a mulher conversarem através desta ligação. E o Abílio pôs isso na peça. Me convidou para fazer o papel principal. Eu aceitei, entusiasmadíssima, e comecei a ensaiar. E eu, naquela época, trabalhava. E todo mundo na clipe dizia para mim, mas você vai trabalhar nesta peça escandalosa? E eu percebi que eu ia perder o emprego. E não fiz o papel. Esta peça deu desquites, escândalo, foi um horror. Este convite me foi feito apenas porque a atriz que deveria fazer o papel, que era uma moça de sociedade, se recusava a dizer a palavra amante. Eu aceitei o convite diante de uma proposta financeira. Eu digo trabalho, mas quero ganhar. Eu não sou amadora mais. Então, contratamos a Cacilda. Dois ou três dias depois de ter assinado o contrato, apareceu uma senhora da sociedade do Rio de Janeiro, que morava aqui em São Paulo, que se propôs ler o papel para mim. Eu assisti a esta leitura. Ela leu o papel com muito talento e se mostrou perfeita neste papel. E ela queria muito fazer, pelo menos no dia de estreia, que seria uma estreia elegante, um acontecimento social, ela queria fazer este papel. E eu disse que ela tinha chegado pouco tempo antes, pouco tempo depois, porque nós tínhamos assinado o contrato com Cacilda e não havia mais razão para se romper, nem se poderia romper este contrato. E ela disse, bem, quanto é que a Cacilda está ganhando? Eu disse, ela está ganhando cinco contos por mês. Ela disse, deixe por mim a conta. E tomou um automóvel e foi para o teatro. E eu depois cheguei lá, encontrei Cacilda chorando, e disse, o que há com o meu papel, Abílio? Vocês não estão satisfeitos comigo? Eu digo, não, por quê? Não vejo razão para isso. Ele disse, não, é que apareceu aqui uma senhora e me ofereceu 25 contos para que eu deixasse ela fazer o papel somente na estreia. Eu digo, e você aceitou? Ela disse, não, eu recusei, Deus me livre. Isso eu achei um sentido profissional em um sentido artístico extraordinário em Cacilda, que eu até então desconhecia. Foi em outubro de 1948 que aconteceu o TBC, onde atuei como atriz durante nove anos inteiros. Eu poderia narrar em detalhes os acontecimentos da vida do TBC, tão importantes na história do Teatro Paulista. Tudo o que se fez se deve à obstinação e teimosia de Franco Zampari e ao seu sentido de autoridade, que fez de cada um de nós, atores, diretores e técnicos. O TBC não foi feito para dar dinheiro. Sua organização é quase completa, forma um ciclo fechado, pois temos uma sessão de cenografia, uma sessão de carpintaria, uma sessão de marcenaria e uma sala especial para ensaios, estudada de forma a ter a mesma acústica de uma sala de espetáculos. A Escola de Arte Dramática foi feita justamente para formar artistas para esse novo teatro de São Paulo e do Brasil, se fosse possível. Além disso, nós queríamos ensinar ética profissional, lutar contra os preconceitos que ainda havia naquele tempo, contra o teatro. Além dos preconceitos, o Teatro Amador enfrentava inexperiência e o improviso. A noite, 16 de janeiro, que se passava no tribunal americano. Nesse espetáculo havia a formação do tribunal do júri, formado pelos espectadores. Até aconteceu uma coisa engraçada, porque em ocasião estava o dono do bar em frente, o seu Manuel, que é meio ligado aos luzidas. E quando o corpo de jurados se reuniu para dar o vereditum, encarregaram o seu Manuel de dizer se a ré era culpada ou inocente. E seu Manuel, todo empolgado com a responsabilidade de ser o transmissor da sentença, virou para o tribunal e disse, o corpo de jurados decidiu que a ré culpada é inocente. Franco Zampari não se limitou a financiar grupos amadores. Inaugurou o TBC e realizou sua verdadeira proposta, enriquecer a cultura brasileira com o teatro de alto nível. Ao lado do Franco Zampari estava o Aldo Calvo, que tinha visão e experiência teatral inestimável. E propôs ao Franco Zampari a profissionalização do teatro, mandando chamar na Argentina o Adolfo Celi. Eu que tinha pensado de ficar lá um mês e ir embora, porque tinha passagem de volta para a Itália, comecei a pensar que isso poderia ser uma solução para experimentar coisas novas, liberdades, liberdades, fazer um teatro em que tinha condições econômicas de se poder se manter e ao mesmo tempo implantar um teatro estável. A história do TBC, a história do teatro de Milão, o teatro de Milão nos ganha de um ano, não de mais. Quer dizer, com as inexperiências que eles tinham naquela época, quase como as nossas inexperiências. É claro, tiveram outra bagagem cultural atrás em Milão que permitiu a eles de manter um rigor no repertório pelas ajudas do governo, digamos, também ao teatro de Milão, que nós em São Paulo não tínhamos. A peça Nick Bass, álcool, brinquedos e ambições, de William Saroyan, dirigida por Adolfo Czelli, foi a primeira montagem profissional do TBC. Madalena Nichol, Cacilda Becker e Maurício Barroso fizeram com Nick Bass 50 apresentações. Madalena Nichol foi a primeira atriz a deixar o TBC para montar sua própria companhia. A profissionalização melhorou a qualidade dos espetáculos. A programação do TBC buscou uma variedade de temas para ampliar o mercado consumidor do teatro. Novos diretores foram contratados para cumprir o ritmo das estreias. Sampari convidou o Ruggero Jacobi, formado pela Academia de Arte Dramática de Roma. O mentiroso de Carlo Goldoni, dirigida por Jacobi, foi uma encenação requintada e bem cuidada e determinou a linha de produção do TBC. É um teatro a quem o Adolfo Czelli, recém chegado, acaba de dar uma sacudida sensacional com a montagem do Nick Bar de Saroyan, pois eles faziam antes, no teatro muito refinado, muito bem feito, mas limitado às possibilidades e aos interesses de uma certa camada social paulista. A próxima contratação de Sampari foi Zimbinsk. O diretor polonês diversificou o repertório e deu ao TBC um enriquecimento estético. Voltou o Franco Sampari e disse eu quero que você venha fazer com a sua companhia Segunda Esfera. E ele me disse assim, com aquele arme charmoso que só ele tinha, e um grande sonho. Vou dar a vocês 3 mil cruzeiros por causa do espetáculo. Era uma fortuna. Nós fomos, foi um sucesso fabuloso. Completando o elenco de encenadores, Sampari trouxe mais dois diretores italianos, Luciano Salte e Flaminio Boliniceri. Luciano Salte foi o idealizador do teatro das segundas-feiras. A proposta era ocupar o único dia vago do TBC com peças experimentais encenadas pelo próprio elenco. O Anjo de Pedra do Tennessee Williams foi realmente um dos espetáculos que até hoje eu posso dizer um dos mais belos e perfeitos. com uma distribuição perfeita, que era uma das grandes qualidades, e a direção do Luciano Salte, que foi um dos melhores diretores que já passou pelo Brasil. Flaminio Boliniceri era o diretor mais jovem do TBC. Surpreendeu pela técnica usada na preparação dos atores. Introduziu o método Stanislavski, a incorporação do lado psicológico do personagem pelo ator. Raledi Máximo Gorki, dirigida por Bolini, foi uma das peças mais importantes da evolução do TBC. Os diretores italianos adotaram o neorrealismo, o movimento que vinha acontecendo na Itália. Zimbinski trabalhou o expressionismo alemão. A luz era a base do seu trabalho. Esses diretores proporcionaram ao elenco do TBC um alto nível de aprendizado. Cada um tinha sua técnica, seu sistema. A programação era muito eclética. Cada diretor escolhia o que queria apresentar. Os atores puderam conhecer vários estilos e representar de várias maneiras. Esses diretores trouxeram um rigor na fabricação de espetáculos, mas trouxeram uma ideologia que não tinha nada a ver com a brasileira. Os diretores eram excelentes, o Tcheli, o Salt, o Bolini, o Zimbinski, uma série de diretores que vieram trabalhar ali da maior importância. E eu tenho que falar, bem Deus, não vou cuspir no prato que comi, porque eu fui assistente desses diretores e aprendi muito. Isso foi uma grande escola para mim, foi uma universidade para mim. Hoje eu só conheço o palco, foi? Devido à influência do Zimbinski, foi a influência do Tcheli, foi. Eu conheço o palco, os metros quadrados que tem lá. Eu comecei da melhor maneira possível, no TBC, com atores fantásticos, dos colegas fantásticos e, principalmente, pela mão de Franco Zampari. Os atores viam o Franco Zampari como uma espécie de salvador da pátria. Durante a noite, na hora de dormir, todo ator brasileiro rezava, que Deus nos Zampari. Porque o Zampari era praticamente um Deus dentro da nossa constelação pequena do teatro brasileiro. Franco Zampari era essencialmente um empresário. Não escrevia, não dirigia, não atuava. Mas interferia em todos os sentidos e procurava fazer do teatro brasileiro de comédia uma companhia respeitada. Proporcionava uma estrutura capaz de atender a todos os elementos necessários para se montar um espetáculo. Eu acho que ele morria de inveja da gente no palco. Aquela inveja gostosa, aquela inveja que devia ser para ele maravilhoso. Ele respirava o teatro. O TBC introduziu uma nova sistemática de trabalho na arte de fazer teatro. contratou um elenco permanente, bons cenógrafos, iluminadores e um equipamento de cena atualizado. Porém, foi muito criticado por não ter privilegiado uma dramaturgia nacional. A única coisa que o TBC não fez foi não ter se voltado, talvez, aos aspectos de uma dramaturgia brasileira. A escolha das peças, que é uma coisa importantíssima no teatro, que é a escolha do repertório, eu acho que se fazia através de uma união entre ele, que era o empresário, Franco Zampari, e os encenadores. Não havia teatro político no Brasil por uma razão muito simples, porque o teatro estava relegado a uma faixa de espectadores, de burguesia que não tinham nenhuma preocupação, sequer literária. A Ronda dos Malandros nasceu da ideia muito ingênua da minha parte, de encenar a Dry Groschen Oper de Brecht com as músicas de Kurt Weill. Isso é o que eu queria fazer. Vendo que a censura nunca teria aceito esta obra, era um espetáculo absolutamente fora do comum e fora das regras para a época, que era uma época de respeito absoluto pelos textos escritos. Esse texto que não se sabia se era do autor ou era do encenador ou era de uma equipe, era alguma coisa. na época inconcebível. O problema da saída do Ruggiero está ligado ao fato de que ele montou lá a Ronda dos Malandros e o Ruggiero fez uma adaptação. Parece que, como a peça é uma peça de fundo muito anarquista, ela não se condunava muito com o espírito dos patrocinadores do TBC. Eu cheguei para fazer espetáculo de tarde, não é para fazer ensaio, tudo isso, o Sr. Franco Zapari quer falar com os senhores. Ih, acabou-se, porque era doce. Você me disse que você está aqui. Eu tenho uma coisa muito desagradável a te dizer. Imagine. Me estrearam aqui a ópera de dois e três vinténs. Você compreende? Eu não posso ofender os meus amigos. Os pedacos alotando toda noite. É verdade, alotando toda noite. Eu vou tirar o cadáxio. por que os meus amigos grauvinos se sentem ofendidos com esse espetáculo. Aqui no diário me fecha. Tudo isso é uma provocação. Eu tenho amigos aqui na plateia, eu não posso permitir isso. Ele deixou, tirou, perdeu tudo que o empregou, perdeu a peça de incrível sucesso porque achou que os amigos dele foram agredidos pela peça. Alguns atores do TBC frequentavam as reuniões do Bodega del Arte na Casa de Zampari. Em um desses encontros, Aldo Calvo levou uma câmera de oito milímetros e fez um filme, O Roubo do Diamante, roteiro de Zampari e direção de Adolfo Cieli. Uma semana depois, a exibição deslumbrou os espectadores. A pequena plateia concluiu que fazer cinema era muito fácil. A Sociedade Brasileira de Comédia fundou a Companhia Cinematográfica Veracruz. A Veracruz e o TBC fazem parte de todo um contexto de atuação da burguesia paulista que levava até a cultura aquela ideia de progresso, o sonho do progresso, o sonho da civilização que essa mesma burguesia tinha para São Paulo de um modo geral. A Veracruz foi instalada em São Bernardo do Campo em um terreno de 30 mil metros quadrados onde funcionava uma antiga granja pertencente a Titilo Matarazzo, o primeiro diretor presidente da companhia. Franco Zampari era o vice-presidente. Eu estava disposto a fazer da Veracruz a experiência mais perigosa da minha vida. Acreditava no talento brasileiro, estava disposto a perder quanto dinheiro fosse necessário nos primeiros anos. Depois, tinha certeza, a coisa melhoraria. Afinal, somos ou não somos brasileiros um povo de heróis? A Veracruz surgiu talvez como uma ação entre amigos, surgiu de uma ilusão talvez desse grande visionário que foi o Franco Zampari, de achar que a qualidade de empreendedor que ele tinha desenvolvido na metalúrgica Matarazzo como industrial paulista poderia ser transposta tal qual para a indústria cultural que ele pretendia se criar que era o cinema. Na instalação dos estúdios da Veracruz, Franco Zampari contou com a colaboração de Alberto Cavalcante, cineasta brasileiro que trabalhava na Inglaterra. Cavalcante assumiu o cargo de diretor-geral de produção da companhia. Contratou uma equipe de técnicos europeus para iniciar as filmagens da Veracruz. O Cavalcante trouxe métodos ingleses aqui e para cá estabeleceu uma forma de produção que vinha muito dos estúdios ingleses que tinha suas grandes qualidades e tinha também alguns defeitos que era o problema de ser uma coisa um pouco lenta de haver uma certa hegemonia do pessoal técnico sobre o pessoal criativo mas sem dúvida foi um passo gigantesco. A primeira produção da Veracruz foi Caissara um roteiro italiano adaptado e dirigido por Adolfo Czelli. Alberto Cavalcante era um homem de uma cultura invulgar uma cultura geral muito grande ele era o homem era o único que entendia realmente de cinema era o Alberto Cavalcante nem os diretores da Veracruz do Franco Zampari era um empresário ele desenhou máquinas e dirigiu uma fábrica de latas muito importante mas eram latas e o Cavalcante era o homem de cinema mas justo ao contrário do Franco Zampari ele era um homem de cinema de arte ele não queria nada com empresa não dava bola para a questão de dinheiro no Caissara eu filmei com uma segunda unidade a cena da minha morte a retranca da vela jogava-me a água levamos dez dias e eu caí na água umas 30 ou 40 vezes Zampari fechou um contrato de distribuição com Universal para os quatro primeiros filmes produzidos pela Veracruz o segundo filme realizado pela companhia foi Terra é Sempre Terra uma adaptação da peça Paiol Velho de Abílio Períra de Almeida quando eu escrevi o Paiol Velho naquele tempo era o início daquelas atividades da companhia Veracruz e quando o Cavalcante o Alberto Cavalcante que era o produtor geral da Veracruz leu a peça ele disse Abílio esta peça vai ser a segunda fita da Veracruz dentro do que o filme se propôs dentro de um movimento de renovação do cinema foi um filme de um padrão artístico muito bom mas é um filme lento pesadão como no teatro brasileiro de comédia Franco Zampari contratou para a Veracruz um elenco permanente esses atores ganhavam altos salários e tinham vários privilégios a imprensa e o público os tratavam como estrelas de Hollywood a Veracruz foi elaborada nos moldes do cinema europeu com ela aconteceu a grande revolução técnica do cinema brasileiro o que isto sim a Veracruz fez foi cumprir uma etapa fundamental do processo a famosa industrialização do cinema brasileiro da qual se falava desde os anos 20 não aconteceu antes da Veracruz efetivamente industrialização no sentido da fábrica de filmes que era o que dizia 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 industrialização no sentido da produção corrente da produção em série durante quatro anos a fio que resultou em 18 longas metragens e várias curtas da produção com uma equipe contratada e permanente da produção com equipamento equiparável ao melhor equipamento que havia nesse momento em qualquer parte do mundo descobri que o cinema só dá certo quando se domina integralmente o mercado interno houve muito desperdício e não se reconheceram os méritos de um cinema de autor a Veracruz encarnou o mito do cinema industrial e foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções entraram nas palavras das canções aí o anjo nasceu veio o bandido meteorão Hitler terceiro mundo sem essa aranha fome de amor e o filme disse eu quero ser poema ou mais quero ser filme e filme filme acossado no limite da garganta do diabo voltar a planta e ultrapassar o eclipse matar o outro e ver a Veracruz e o samba agora diz eu sou a luz ensina a fazer vida que eu te ensino a namorar ensina a fazer vida que eu te ensino a namorar o TBC se firmava o teatro lotava diariamente a Veracruz se expandia e cruzava fronteiras o cangaceiro direção de Lima Barreto e fotografia de Chuck Fow ganhou o prêmio de melhor filme de aventura no Festival Internacional de Cinema de Cannes em 1953 e menção especial para a música o Zampari tinha um amigo chamado Caio Pinto Guimarães que leu o cangaceiro por acaso e achou que aquilo era fabuloso o Zampari disse você está maluco Caio está maluco isso isso era de bandido chegaram a me oferecer dinheiro para desistir de fazer o filme não acreditava que o brasileiro pudesse fazer só o italiano que podia fazer cinema quando afinal depois de muita luta o Zampari resolveu perder os sete mil contos e fez uma sujeira comigo pois sabotou o próprio filme eu só fui receber lá no campo de firmagem gerador para iluminar quatro meses depois de iniciar a filmagem sim a moça dirigida por Tom Payne com fotografia de Ray Sturgs ganhou o leão de bronze no festival internacional de cinema de Veneza e o urso de prata no festival de Berlim sim a moça foi para o festival de Veneza foi um dos primeiros filmes brasileiros a participar de festivais depois foi o cangaceiro em Cannes então ele foi assim sem acompanhamento nenhum até um jornalista português foi correndo a Paris buscar uma bandeira brasileira porque no dia que a moça passava em Veneza não tinha nem a bandeira do Brasil lá e lá a crítica foi muito boa ele ganhou prêmios e eu concorri eu me sinto premiada porque eu concorri com atrizes bastante importantes da época como Catherine Hepburn e Michelle Morgan e Lily Palmer e eu perdi por dois votos para Lily Palmer quer dizer eu me sinto premiada apesar do prêmio a imprensa criticou muito a Vera Cruz porque o filme foi uma adaptação do romance de Maria Dezoni Pacheco Fernandes esposa do presidente do Banco do Estado de São Paulo entidade que financiava a companhia o cangaceiro e sim a moça bateram recordes de bilheteria a batalha do cinema nacional está ganha ao mesmo tempo as encenações do TBC se caracterizavam por um formalismo estético foi importante o TBC foi muito muitíssimo mas ao mesmo tempo trazia no bojo da sua renovação trazia alguns elementos que tinham que ser combatidos porque a gente não podia continuar pensando em italiano a gente tinha que pensar brasileiro tinha que pensar São Paulo tinha que pensar com a nossa cabeça e não apenas sermos intérpretes de pensamentos e sensibilidades alheias dentro do repertuário do TBC Abílio Pereira de Almeida era um dos poucos autores brasileiros que tinham seus textos encenados ele retratava a burguesia paulista de maneira irônica Abílio também atuava e dirigia na companhia cinematográfica Veracruz quando se iniciou um terceiro filme no Rio Ano do Sul que se chamava Ângela também com uma história idealizada por Cavalcante aí houve uma ruptura romperam relações ao Cavalcante e a Veracruz numa emergência o Franco Zampari mandou a mim e o Tom Penne assumirmos a direção e a produção do filme e nós tínhamos dois filmes em mira nesse tempo era o Ângela e era um filme do Mazarop chamado Sai da Frente então eu combinei com o Tom Penne que ele dirigiria o Ângela e eu dirigiria o Sai da Frente e assim foi feito para substituir Cavalcante foi contratado o Fernando de Barros que vinha com a proposta de fazer filmes mais baratos em prazos menores Fernando de Barros trouxe da Atlântida Anselmo Duarte a primeira produção de Fernando de Barros foi Tico Tico no Fubá o filme estourou o orçamento previsto na Veracruz roubava-se tudo tudo era roubado fazia-se um filme gastava-se tapetes gastava-se cortinados e madeirame e o diabo e vestidos para fazer outro filme precisava comprar tudo de novo porque tudo tinha sido roubado entre os técnicos europeus contratados pela Veracruz estava Oswald Raffenrichter um alemão mestre em montagens curtas e rápidas Raffenrichter jamais aprendeu português e não conseguia entender o enredo e o senso de humor de alguns filmes isso gerava desentendimentos entre o montador e os diretores o que causava um grande desperdício de filme a mesma cena tinha que ser refeita várias vezes até se chegar a um acordo pois Raffenrichter cortava muito apesar das dificuldades ele formou uma geração de montadores no Brasil nós tínhamos um editor um montador que era Oswald Raffenrichter de modo que ele era o responsável pela edição ele estava acima do diretor do filme todo o filme depois de filmado o copião ia para lá para a sala de montagem para o Raffenrichter cortar e editar o filme e não sai da frente ele não achava graça nenhuma na Mazarop ele jogou metade do filme fora e eu brigava brigava não adiantava nada quando nós assistimos a estreia do filme no Marachá ele disse meu Deus do céu e eu que joguei metade dessas coisas fora eu não entendi essas graças eu disse pois é não foi por falta de eu discutir e de eu exigir você jogou mesmo quem descobriu Mazarop para o cinema foi o Tom Penny ele fez um teste conosco mas nem foi necessário porque o Mazarop abria a boca a equipe inteira ria caía na gargalhada o homem tinha mesmo uma comicidade e nada estava dentro dele esta verve né os filmes de Mazarop produzidos na Veracruz fizeram parte de um momento de transformação da companhia os problemas financeiros provocaram a implantação de três linhas de produção uma linha mais popular com filmes como Família Lero Lero Candinho e Uma Pulga na Balança as superproduções voltadas para exportação Sim a Moça O Cangaceiro e Tico Tico no Fubá e uma linha mais refinada para o mercado interno Apassionata e Veneno o projeto de distribuição da Veracruz fazia supor uma exportação da produção brasileira como acontecia em todos os países do mundo A indústria cinematográfica o produtor os produtores eles fazem dez filmes e um dos filmes é aquele que vai obter um sucesso internacional que acaba levando consigo carregando consigo outros filmes de menor impacto de menor interesse para o público e no caso a Veracruz só não imaginou que quando ela tivesse nas mãos um sucesso internacional que ganhou um prêmio num festival e que poderia constituir uma grande renda para a companhia ela fez um contrato com a Columbia Pictures que foi inteiramente danosa para a produtora porque ela vendeu a preço fixo o filme para o exterior antes que ele obtivesse aquele sucesso de público e no instante que esse filme passou a render em vários outros mercados no exterior a Veracruz realmente não usufruiu não teve nenhum benefício quer dizer todo o lucro digamos assim ficou com a Columbia os sinais de falência da Veracruz eram evidentes a produção de filmes foi diminuindo a empresa estava endividada eu acho que no fundo no fundo a Veracruz faliu por que o Franco Zampari se agarrou no seu sonho ele não quis desmontar a Veracruz não quis abrir mão da fábrica não quis acabar com os estúdios para eventualmente pagar suas dívidas ele não quis terminar um processo e começar outro Floradas na Serra dirigido por Luciano Salte foi a última produção da Veracruz de Franco Zampari como a Veracruz o TBC também passava por dificuldades Adolfo Celi e Luciano Salte deixaram o teatro para fazer cinema alguns dos principais atores saíram para formar suas próprias companhias após a saída de Nidia Lícia e Sérgio Cardoso saíram Paulo Autran Tônia Carreiro e Adolfo Celi em seguida Cassilda Becker Valmor Chagas Cleide Acones e Zin Benski A saída do Celi foi para mim uma desilusão Celi era o sucessor do meu trabalho aqui no TBC Os melhores elementos do teatro da época quando começaram o TBC os que em seguida abriram suas próprias companhias também saíram do TBC então aquilo bifurcou foi uma rede se abrindo e o teatro todo se beneficiou com aquela origem que foi o TBC a mesma coisa a Vera Cruz que criou nomes dentro da cinematografia nacional que até hoje funcionam além da aparelhagem que hoje ainda é usada e dos técnicos e dos assistentes dos técnicos porque nós todos começamos a Vera Cruz os técnicos europeus que saíram da Vera Cruz deram origem ao cinema publicitário no Brasil o cinema publicitário foi fundamental para o próprio desenvolvimento posterior da produção cinematográfica corrente no Brasil foi o que possibilitou não só a importação de equipamentos atualizados que os produtores normais de longa metragem não tinham cacife para poder bancar e o cinema publicitário sim mas a permanência da própria atividade técnica constante o grande benefício que houve para o cinema publicitário é que quando nós começamos a produzir os filmes de publicidade isso mais ou menos em torno de 1956 57 quando a televisão sequer possuía ainda equipamento de videotape os comerciais eram todos eles ao vivo nós contamos com a participação de técnicos se não daqueles que tinham sido importados por cavalcante mas também cenógrafos e técnicos de som e técnicos em trucagem uma tendência nacionalista tomou conta do país e do mundo no final da década de 50 o cinema passou a mostrar imagens do cotidiano brasileiro o que nós fizemos muito mais do que ser patrocinador orientador de um novo cinema destruidores de uma política alienada de produção a nossa resposta veio muito mais de uma necessidade de quebra do que de uma necessidade de construção a veracruz definiu o terreno a partir do qual o cinema novo se pôde dar esse outro passo adiante o Glauber falava que a veracruz tinha sido a câmara alfabetizada o teatro passou a apresentar uma dramaturgia voltada para a realidade brasileira o TBC contratou Flávio Rangel como diretor artístico para dar ao seu repertório um enfoque mais social contrariamente ao que muita gente da minha geração pensa eu acho que a importância do TBC dos diretores estrangeiros e da linha estética que o TBC deu ao teatro brasileiro é a responsável a grande responsável pelo progresso artístico e cultural do teatro brasileiro o Franco Zampari me deu o pagador de promessas que tinha sido uma peça escolhida por ele e ele então me disse que queria um repertório brasileiro e queria uma visão brasileira para os destinos do TBC no momento final do TBC sob o comando de Franco Zampari a peça Os Ossos do Barão de Jorge Andrade com direção de Maurice Vanot foi o maior sucesso de bilheteria de toda a história do TBC a última peça encenada no TBC foi Vereda da Salvação o espetáculo tinha 40 50 pessoas na plateia não foi sucesso era um fracasso mas as 50 pessoas pulavam deliravam naquele momento além de um momento político ser absolutamente diferente também de grandes solicitações agora mas só que aquela fase foi uma fase infantil da esquerda festiva e etc agora estamos vivendo uma democracia e a nossa cabeça é outra e a Vereda agora é um espetáculo amoroso é um espetáculo em que eu tento defender essa gente essa pobre gente brasileira esses esquecidos esses ouvidados esses abandonados por esses políticos todos por esses tecnocratas durante tantos séculos esse povo está abandonado a gente está abandonada e no entanto eu quero dizer não é essa gente esquecida que opta o seu caminho em determinado momento que pega uma arma na mão e que se torna e que se torna messiânico fanático não é uma escolha dele a escolha foi nossa fomos nós que encurralamos essa gente de uma certa maneira nós todos somos filhos do TBC eu acredito eu acho que o TBC foi o grupo que realmente organizou e estruturou a sua estética quando a gente fala que é filho do TBC é como se seguisse a mesma ideologia a mesma estética e nesse sentido é exatamente o oposto quando nós assumimos o Teatro de Arena ele passou a ter um significado diferente não era só fazer peça qualquer peça como qualquer outro teatro mas era tentar valorizar e desenvolver uma dramaturgia que se preocupasse com a realidade brasileira o surgimento do oficina se deve a semente plantada pelo TBC a discordância do Arena e a discordância do oficina da mistura entre Arena e oficina quer dizer você só pode criar uma coisa antagônica quando você tem uma coisa até para criticar existe muita injustiça quando se fala da Vera Cruz de não reconhecer eu que vivi a época eu posso dizer que foi realmente uma coisa sem o qual depois o que veio a seguir seria difícil as coisas do Zampari deram muito certo no TBC onde ele começou a naufragar foi com a Vera Cruz que ele colocava todo o dinheiro dele da indústria que ele tinha e colocava também todo o dinheiro do TBC nessa no cinema na Vera Cruz o Zampari ele tinha ele tinha uma tradição cultural que fazia com que ele ele exercitasse esse mercenato os esforços de Milano e os Méticos diferentes ele queria ser uma espécie de Lourenço o magnífico protetor das artes para mim a aventura arriscada valia mais do que a estabilidade entediante descobri isso ao abandonar a profissão de engenheiro para arquitetar os meus sonhos Música e os Méticos O que é isso? O que é isso?